Boa tarde pessoal, tudo bem? Cerca de 25 dias atrás, aproximadamente um mês, estávamos aqui apresentando as obras das nossas casas de 2 e 3 quartos com suíte aqui no setor Nova Olinda. Pois bem, a nossa casa de 3 quartos já foi comercializada, já foi vendida essa semana. Nós ainda temos a casa de 2 quartos e na rua de baixo aqui nós estamos fazendo mais duas casas de 3 quartos sozinhos no lote, tá? Vamos apresentar aqui agora, primeiro para você, em primeira mão, a casa de 2 quartos sendo um suíte 83 metros de área construída, correto? Projeto de incorporação da R2 Construtora com exclusividade de vendas do nosso escritório. A plaquinha está ali, 83.48 metros de área construída. A casa é fantástica, correto? Está em fase de termos de obra, previsão aproximadamente 35 a 40 dias para entrar e encerrar a obra. A casa já está toda com larga, já está comberta com telhas. Você tem aqui na frente a fossa, o sumidouro, o esgoto já está passando aqui na região do Nova Olinda, tá? Nós temos aqui uma frente muito grande. Chegando aqui, adentrando, a garagem ficou bem larga, coberta, o corredor de acesso ao quintal. Para você receber seus convidados para churrasqueira vai ficar muito bom. A frente vai estregar toda a gramada. Entrando aqui no imóvel, nós temos uma sala muito grande, com o pé direito aproximadamente R$ 2,90, R$ 2,89. Usalizados todos e portas todas em madeira que vai ser entregue. Banheiro da suíte, a suíte com 16 metros quadrados. É uma suíte muito grande, como você pode estar observando. A janela é muito grande. Então é uma suíte de excelente tamanho dessa casa. Como você pode observar, você tem esta visão aqui da suíte. São 16 metros quadrados. É um monstro de suíte cobrindo para o pessoal. A vista da sala. Então, adentrando aqui no imóvel, nós temos a direita o banheiro social. O segundo quarto. E temos aqui para o fundo a cozinha do imóvel. Olha o tamanho da cozinha. A pedra e toda a extensão da cozinha. Da parede da cozinha aqui embaixo da janela. Aqui nós temos a área de serviço coberta. Muito grande área de serviço. Temos um generoso quintal aqui no fundo. Correto? O projeto está a todo vapor. O corredor de acesso está aqui do lado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ficou interessado. Gostaria de dar uma visita, conhecer o imóvel. Valor 158 mil reais. Parcelamos sua entrada em até 10 vezes. Sem juros. Sinalzinho de 3 mil, 3 mil e 500 reais. E não perca tempo não. Porque... Ah, o WhatsApp é 993574477. Curta a nossa página no YouTube. Sérgio Cêncio. Se inscreva no nosso canal clicando aqui embaixo. Porque eu quero ver você de casa nova.